Oi, e agora a gente entra para mais uma aula de história. Sim, vamos falar sobre os bandeirantes e os tropeiros e o surgimento de algumas cidades bem antiga. Antiga porque surgiram bem no início dessa história toda que a gente vai conhecer e viajar agora nessa história. Ela está contada no seu livro na página 28 até a página 31. Outra informação importante é que essa é a parte da nossa aula de história que vai encerrar a nossa unidade. Então, é a nossa última aula de história do volume 2, tá bom? Então, vamos começar? Olha só, entrada dos bandeirantes, das bandeiras e da exploração do ouro, das nossas minerações. Então, vamos começar a nossa aula lendo um breve trecho, um breve relato dessa história contada no seu livro na página 28. Pega seu livro, ela já está aqui, essa imagem, e faremos a leitura. Você vai lendo do seu livro e vai fazer como eu fiz. Você vai usar seu destaca-texto e vamos clicar, vamos sim destacar essas informações, porque são as mais importantes, uma das mais importantes dessa página 28. Então, vamos começar fazendo a leitura e a gente vai parar, vai ver imagens e vamos conversar um pouco mais. Combinado assim? Então, vamos lá. Entradas das bandeiras e da mineração. Primeiro, bandeiras, vamos lá, bandeiras, o que era bandeiras? Não é a bandeira que a gente usa, bandeira do Brasil, a bandeira do Estado de São Paulo. Bandeira era o nome dado a um grupo de pessoas que saíam para construir caminhos pelo país. Vamos ver. Você lembra que em 1500 os portugueses chegaram aqui e encontraram-se com os índios, mas eles não ficaram parados ali no litoral, lá em Santos, não. Eles começaram a explorar outras terras, eles queriam conhecer essa terra do pau-brasil. Então, eles iam se aprofundando, matar dentro, para poder conhecer o interior dessas terras, o meio, sair da beira do mar. Alguns grupos dessas expedições, expedições eram grupos de pessoas, tem aí uma curiosidade, dizendo no seu livro que são expedições. Esse grupo de pessoas eram chamados de bandeirantes. Por quê? Porque eles se reuniam e formavam esse grupo, as bandeiras, tá? Então, quem fazia parte das bandeiras era conhecido por bandeirantes. Eram homens muito bravos, corajosos, e eles ganharam muito dinheiro a pedido do rei de Portugal, para que conhecessem todas as terras, escrevessem, relatassem, mandassem cartas, contando tudo o que eles encontravam pelo caminho. Além disso, eles foram montando e abrindo caminhos por essas terras, formando as estradas, que até hoje existem para nós. Essa foi uma parte boa dos bandeirantes, mas eles também fizeram muita maldade e crueldade com o nosso povo indígena e com o nosso povo, que vieram forçados da África como escravos para trabalharem para eles. Então, a gente não pode esquecer dessa crueldade deles. Então, o lado bom era que eles iam abrindo, foram formando vilas, foram formando cidades, mas, em compensação, para manter tudo isso, muita gente morreu injustamente e cruelmente. Então, eu não sou muito fã dos bandeirantes, não, mas eles deixaram aí a sua história para que a gente conhecesse. Então, vamos lá? Começando pela leitura. As bandeiras eram expedições que saíam de locais próximos ao litoral e partiam em direção ao interior do território brasileiro. As pessoas que participavam dessas expedições eram chamadas de bandeirantes e buscavam por ouro, prata e plantas. Além disso, eles também queriam escravizar os indígenas que eles encontravam pelo caminho para fazê-los trabalhar de graça. E, se não trabalhassem, ó, entrava no chicote ou aqueles que resistiam bravamente, eles também lutavam e matavam, porque eles tinham arma de fogo. Pólvora já existia há muito tempo, nessa época, e eles já tinham armas de fogo que aniquilava rapidamente o inimigo. Então, esse grupo de pessoas, os bandeirantes, eles eram muito temidos, porque eles tinham muita arma e eles nunca andavam sozinhos. Era um grupo de homens valentes que ganhavam muito dinheiro para fazer isso, certo? Olha aí um deles. Também está na sua página 28. Esse bandeirante aí, ele está dizendo que, ó, há muito o que descobrir nessas terras. É possível que exista uma grande mina de ouro. Isso! Chegamos no ponto. Estão lembrados que o rei de Portugal deu muito dinheiro para que Cabral fizesse uma grande expedição e chegasse aqui nessas terras? E em outras terras também? Eles chegaram em várias cidades também, em lugares da África, e fizeram a mesma coisa que fizeram aqui quando chegaram em nossas terras. Eles queriam pimentas, eles queriam o pau-brasil, eles queriam muitas coisas e riquezas porque iam gerar lucro para o comércio lá dos europeus. Então, eles estavam aqui a pedido do rei, esse grupo, esses bandeirantes, também porque sonhavam e desejavam acreditar que eles ficariam muito ricos. Aqui eles viriam em busca de plantas que curassem, em busca de temperos para conservar os alimentos e que também serviriam de remédios para eles. Então, eles queriam muita coisa e o que eles mais almejavam era encontrar ouro. Quem não quer ouro? Você não quer ouro? Eu quero. Se eu souber de um lugar que tenha ouro fácil, eu também quero. Honesto, eu também quero. Então, naquela época, todo mundo vivia na febre do ouro, em busca do ouro, sonhavam, faziam tudo por ouro. Então, vamos lá. No seu livro, você sabia? Está dizendo aí que os brasileiros daquela época, chegaram em 1500, então já tinha 30 anos já que eles estavam por aqui em nossas terras. Então, em 1530 a 1534, por aí, eles já vinham e ficavam em busca de tudo isso, curiosos, queriam conhecer as plantas, queriam conhecer aquela fruta, queriam conhecer aquele alimento, queriam conhecer a forma de vida indígena, os rios, tudo eles queriam saber. Então, eles ficavam com os olhos bem atentos, os ouvidos bem abertos e sempre em busca de uma oportunidade. E essa é a palavra que eu falo dos bandeirantes, eles eram oportunistas, porque para isso, eles eram capazes de até matar pessoas, como eu já falei. Bom, agora eu quero que você olhe esse mapa aqui. Você reconhece que terras são essas? Pois eu vou te dizer, essa parte amarela é a metade do nosso Brasil, que vai até o mar, que tem a costa do Oceano Atlântico. Se você olhar direitinho, dá para a gente ver uma linha vermelha dividindo a parte amarela da parte cinza. A parte amarela são terras brasileiras, é uma parte do Brasil. Se você olhar, está faltando a outra metade do Brasil, né? Porque essa outra metade e os outros países que ficam no meio vizinho aqui do Brasil todo, pertenceram à Espanha e a parte amarela pertencia a Portugal. O que é isso? Então, vamos entender? Esse é um documento chamado de Tratado das Tordesilhas. Aconteceu o seguinte, eu vou te contar essa parte da história. Como muita gente estava chegando ao Brasil, muita gente de onde? Lá da Europa. Aqui chegaram primeiro os portugueses e os espanhóis, certo? Mas a notícia em toda a Europa correu e todos ficaram sabendo que aqui tinha pobrezinho, que aqui tinha muita coisa boa, muitas frutas, muito alimento, muita índia bonita, índios fortes que poderiam virar escravos. E essa notícia foi rolando de um país para outro e logo os franceses chegaram aqui e queriam dominar essas terras. Mas não foram só os franceses, os italianos também tiveram um interesse muito grande, inclusive, ó, soltaram muita grana para Cristóvão, a gente vir para cá. Tem toda uma história aí com Américo Vespúcio, o rei da Itália. Tem muita história aí de outros países europeus que ficaram de olho e queriam, porque queriam também um pedaço dessas terras, porque queriam riquezas. Só que o rei de Portugal, dando um desperto, o que é que ele pensou? Preciso cuidar das minhas terras, não vou deixar que invadam. Ora, eles foram os primeiros invasores que chegaram aqui e tomaram as terras dos indígenas. Pois é, para ele agora aquelas terras eram deles. E aí ele se juntou com o rei da Espanha, que é vizinho de Portugal ali, ó. Sempre fizeram muita máfia junto e fizeram assim, rei com rei. Olá, rei. Eu sou o rei de Portugal e eu tenho interesse em proteger minhas terras que ficam lá do outro lado do rio, do mar, do Atlântico. Aí o outro rei da Espanha, tá bom, rei, eu também quero cuidar das minhas terras, então vamos fazer um pacto, vamos cuidar dessas terras juntos? Vamos. Vamos expulsar os franceses e outros povos e outros europeus que estão chegando e querendo dominar nossas terras? Vamos. Vamos mandar armas, vamos mandar homens fortes e vamos fazer um documento. Vamos proteger essas terras. Olha o interesse desses dois reis. E aí eles fizeram um mapa e dividiram ao meio essas terras. A parte amarela ficou pertencendo ao rei de Portugal e a parte cinza, as outras terras, ficou pertencendo naquela época, que isso já mudou, ficou pertencendo ao rei da Espanha. É por isso que os países do lado de cá, vizinho do Brasil, eles falam espanhóis, porque os espanhóis chegaram e colonizaram todas as outras terras. Os outros países, como o Peru, o Chile, Venezuela, a Argentina, todas essas terras. Já a parte amarela sobrou para o rei de Portugal e por isso que nós falamos português, porque os portugueses que dominaram aquele lado. Vizinho do Brasil não tinha, porque só tinha o oceano, certo? Mas aí eles fizeram um documento. O que o rei de Portugal fez para cuidar da parte dele? Ele, você está vendo que essa parte está toda cortadinha, ó, ele fatiou, ele dividiu a terra amarela aí, que é o Brasil, em 15 pedaços de terras. No seu livro você pode ver melhor, ó, lá de cima, começando lá de cima, do Maranhão até o sul do Brasil, em Laguna, que fica no Rio Grande do Sul. E aí ele foi dividindo, dividindo e dividiu em 15 poções de terra. E sabe o que ele fez? Ele convidou os melhores amigos dele lá de Portugal e falou, vou dar terras para vocês lá do Brasil. Só que vocês vão ter que cuidar dessas terras, vão protegê-las e não vão deixar outro europeu chegar e dominar minhas terras. Vou mandar para vocês escravos, vou mandar para vocês também muita arma e muitos homens para proteger nossas terras. E eles vieram e gostaram. E essas terras aí ficou pertencendo a esses homens. E eles só podiam dar para os filhos deles. E aí ia passando de pai para filho, de pai para filho, eles iam herdando essas terras. Por isso que nós dizemos que são as capitanias hereditárias. Esses 15 lugares ficou chamado de capitanias hereditárias porque virou herança para os filhos daqueles primeiros donos. Entendeu? Olha só. Logo acima desse mapa no seu livro tem assim. Para colonizar e explorar as riquezas dessas terras, em 1534 o rei de Portugal dividiu as terras brasileiras em 15 lotes. Que ficaram conhecidas como capitanias hereditárias. Essas capitanias eram hereditárias porque passavam de pai para filho. Mas você entendeu qual foi o principal objetivo do rei? Não está aqui no seu livro, mas é uma parte da história verdadeira. Ele fez isso com o interesse de proteger. E foi um pacto criado entre os dois reis de Portugal e da Espanha. No finalzinho da página 28, o último parágrafo, eu gostaria que você também usasse seu marca-texto porque tem uma informação bem legal aí, importante, dizendo assim. Muitos homens que aceitavam essa aventura e que desejavam ganhar um pedaço de terra ou parte do ouro encontrado durante a expedição com os bandeirantes, na terra em que eles ganhavam, normalmente eles moravam e plantavam ali trigo, milho, mandioca, iam plantando comidas e se estabeleciam ali para viverem. Outros preferiam dinheiro, ouro, certo? Por quê? Porque essa expedição com os bandeirantes, os bandeirantes iam juntando pessoas indígenas para escravizar, africanos também que chegavam e que eles compravam. E eles faziam um grupo muito grande porque eles tinham medo de andar e conhecer essas terras sozinhas. Primeiro porque eles não conheciam o caminho. Segundo, eles precisavam dos índios porque além de conhecer, podiam conhecer também os perigos que eles encontravam e eram muitos perigos. Tinha povos indígenas que não se deixavam ser escravizados, então faziam muitas guerras contra eles. Então eles formavam grupos gigantes de pessoas, um grupo bem grande para poder desbravar, andar, conhecer, abrir caminhos e dominar essas terras. Tudo bem até aí? Essa é a nossa história, a história do nosso país, como ela começou. Agora na página 29, eu quero mostrar a você a foto de um bandeirante desses homens que vieram para abrir os caminhos e dominarem as terras brasileiras que eram terras de Portugal. Portugal, bal, passou a mão e ficou sendo o dono dessas terras. Na sua página 29, tem essa foto aí de um bandeirante. Observa como ele está vestido. Ele tem chapéu, ele tem um colete, né? Que hoje nós chamamos de colete, mas naquela época era conhecido como gibão. Era feito de couro, um couro bem forte e resistente, porque eles sabiam que poderiam encontrar nessas caminhadas, nessas viagens tão longas que duravam meses, eles poderiam enfrentar lutas com índios desconhecidos. E muitos indígenas tinham armas, né? E o que eles faziam? Faziam essa proteção, essa roupa de couro bem forte. Eles usavam muito couro de anta, porque era um couro que resistia a algumas flechadas e algumas coisas mais, alguns perigos. Claro que, dependendo da arma, não dava para se livrar tanto, né? Muitos bandeirantes também viajavam descalços. Alguns usavam meias, sapatos, botas, né? Para poderem se proteger também de animais ferozes, ou cobras, ou insetos venenosos também, que tinham nessas expedições, certo? Então, essa é a foto de um deles, e eu trouxe essa informação da roupa dele. Vamos ler comigo? Passa aí um destaca-texto, dizendo aí, olha só. Eles usavam capuz, chamado galteira, e um colete feito de couro de anta, muito resistente, contra as armas dos indígenas, que poderiam enfrentar no caminho. Muitos bandeirantes andavam descalços, mas outros usavam meias e sapatos. Os bandeirantes, eles, além de viajarem, eles levavam também, plantavam por todos os caminhos, ou o tempo que eles paravam para descansar, uma semana no lugar, ou um mês, eles costumavam plantar mandioca, comida, outros tipos de alimentos que plantava-se, nascia super rápido, para se alimentarem, até quando estavam voltando dessa viagem, passarem por esses caminhos, e assim, eles iam tendo garantia de alimentos para essa viagem toda. Agora, eu quero mostrar a vocês aqui, que também está no seu livro, esse dinheiro aqui, esse ouro. Então, esse ouro, olha só, o rei de Portugal mandava gravar nessas partes de ouro, que era o dinheiro da época, e em um lado de uma moeda, ele colocou a foto de um dos bandeirantes principais, que foram bem destacados aqui nessas terras, e foram muito temidos, e foi bem temido pelas pessoas indígenas, que ele matou muita gente. O nome dele está aí escrito, olha só, cadê o nome dele? Foi gravada a imagem do bandeirante João Ramalho. Do outro lado da moeda, era desenhado, foi cunhado aí, a roupa, o desenho da roupa que eles usavam, e as correntes que eles usavam também para escravizar indígenas e africanos. Então, eles tiveram um destaque bem importante pelo rei de Portugal. Até hoje, muita gente homenageia esses homens. Aqui mesmo em São Paulo, na Avenida Santo Amaro, tem uma estátua bem grande dos bandeirantes, o que ajudou a fundar aqui a cidade de São Paulo. Eu, a professora Gildi, eu não sou muito fã desses bandeirantes, já disse a vocês porquê, mas muita gente acha que tem que agradecer, porque se não fossem eles, as cidades não tinham surgido, né? Eu acredito que teria sim, mas talvez de outro jeito. Mas enfim, tem um post-it aí no seu livro, bem interessante, dizendo como é que aconteciam essas expedições. Então, eles saíam lá da praia que ficava em São Paulo, em São Vicente, primeiro lugar que eles chegaram, e assim eles seguiam por dentro das terras brasileiras, e principalmente pelos rios, né? A margem do litoral das praias, e assim eles iam subindo até chegarem lá no norte do país, o nordeste todo do país, isso é bem colonizado pelos portugueses também. Certo? Vamos agora para a nossa página 30. Ali tem uma informação muito importante. Na página 30 do seu livro, tem assim, ó, e você vai pegar, fazer uma atividade com o seu material de apoio. Qual é o material de apoio? É o último material de apoio que tem aqui de história, esse daqui, gente. Essas duas páginas aqui, ó, você consegue ver? Aqui mostra os lugares por onde os bandeirantes passavam, e como eles viviam, como eles negociavam, como eles paravam, dormiam, plantavam, que animais eles usavam para carregarem os materiais necessários para as viagens, os escravos africanos e indígenas que eles conseguiam escravizar aqui, ó, trabalhando para eles, certo? E aqui ao lado tem algumas peças para que você recorte e monte. Então, você vai usar esse material de apoio. Então, na página 30 tem assim. Nas páginas do material de apoio tem algumas ilustrações que representam elementos que faziam parte de um acampamento dos bandeirantes. E eles acampavam durante essas viagens longínquas, que duravam meses. Destaque as imagens corretas e montem um cenário histórico conforme o que foi estudado. Em seguida, analise as transformações do ambiente por onde eles iam passando, o ambiente ia se modificando. Você pode usar o seu livro, o seu caderno de desenho para montar esse acampamento. Ou você pode usar uma cartolina e pode fazer. Tira uma foto e me manda que eu quero ver como ficou. Combinado? Muito bem. Aí tem um título escrito Corrida do Ouro. Me diga uma coisa. O que você faria se você descobrisse que na rua, perto da sua casa, tinha lá um buraco, uma mina de ouro? Você ia ficar em casa sentada ou você correria atrás? Se você soubesse que numa rua do lado do colégio da sua escola, do seu colégio, também tinha ouro. Você ia ficar quieto? Não. Eu sei que você ia correndo para saber se era verdade ou talvez você fosse lá buscar um pouquinho de ouro para você, porque eu também iria lá ver o que estava acontecendo. E assim, muita gente da sua rua ou das ruas perto da sua rua ou das ruas perto do seu colégio ia correndo lá conhecer. Foi o que aconteceu com o estado de Minas Gerais e Goiás. Nós dizemos que foi a febre do ouro. Vamos conhecer um pouquinho mais sobre essa história? Olha só. Enquanto os bandeirantes estavam fazendo essas viagens bem longe e durava tempo, eles iam parando e iam fazendo o que ali? Acampamentos. Desses acampamentos, eles iam tirando plantas, tirando fruta, conhecendo o lugar e foram descobrindo que em uma dessas paradas tinham o lugar e descobriram que tinha ouro, uma mina de ouro. E ali, muitos pararam e nem quiseram mais continuar a viagem. Queriam ficar no lugar perto do ouro. Essa notícia, gente, se espalhou tão rápido por toda a Europa. Chegou para o rei de Portugal, chegou também essa notícia para o rei da Espanha, para o rei da França, para o rei da Itália, para a Inglaterra. Ixi, a Europa inteira ficou sabendo do ouro e aí virou a febre porque vinham todas as pessoas de longe que iriam vir morar onde? No lugar que tinha ouro. E ali começou a criar uma pequena vila. O nome dessa vila, o primeiro nome foi Vila Rica. Rica por causa do ouro, o lugar que era rico que tinha ouro. Era o que todos eles sonhavam, encontrar um lugar com ouro. Então, foi um lugar que foi crescendo rapidamente porque começou a chegar a gente de tudo quanto era canto. Africanos que fugiam, indígenas também queriam um pouco do ouro e foi chegando tanta gente daqui e dali que ali virou aquela vila, depois cresceu, virou cidade e hoje ainda existe esse lugar chamado Ouro Preto. É uma cidade bem antiga. As pessoas gostam de visitar essa cidade porque ela é uma cidade histórica, é um centro cultural por conta de todo esse passado dela. Hoje mudou de nome Ouro Preto e pertence e faz parte do estado do estado de Minas Gerais, da Unidade Federativa de Minas Gerais. O mesmo aconteceu com outra vila que fica em Goiás. Ó, cadê o nome dela? Era a vila O Arraial de Santa Ana, uma vila que depois de muito tempo virou a cidade de Goiás. Assim surgiram duas grandes cidades que existem até hoje por conta do ouro. Dá uma olhada só aqui nessa foto. é um selo antigo que retrata aqui um pouco da história dessa época do ouro. Se você olhar aqui desse lado daqui você vai ver alguém segurando uma batela. A batela, gente, era um objeto parecido com uma bacia e eles usavam, é claro, quem fazia esse serviço eram os escravos indígenas e principalmente muito mais os escravos africanos. Então, eles usavam essa espécie de bacia, a batela para poder retirarem dos rios e ali buscarem as pedras preciosas. Isso aconteceu com os diamantes também, tá? Também nas chapadas diamantinas tinham muitos diamantes. Tem histórias e livros e novelas que contam um pouco dessas histórias do Brasil. Então, aqui nesse selo você vê aí a imagem desse objeto que foi muito usado bateia, o nome eu falei batela, né? É bateia. Muito usado para retirar o ouro. No fundo dessa imagem você percebe a cidade sendo construída, as casas e tudo mais, palácios e assim foi construída a cidade do ouro preto. Embaixo dessa imagem na página 30 diz assim, ouro preto em Minas Gerais chamava-se Vila Rica por causa da riqueza decorrente da extração do ouro em suas minas. Na ilustração do selo à esquerda desse lado aqui do seu lado esquerdo há uma representação de uma bateia que era um instrumento utilizado na mineração. Ao fundo aparecem construções que demonstram o desenvolvimento da cidade com casas, ruas e bairros. Certo? E assim aconteceu o surgimento de vilas que foram crescendo e se tornaram cidades até hoje. Na página 31 você tem uma imagem que eu quero que você olhe bem. o que você vê ali? Bom, aqui a gente pode ver um grupo de bandeirantes parando para descansar. Tem alguém sentado ali descansando, outro homem carregando material, algumas coisas no ombro e bem no centro tem um outro homem, era um escravo africano que também fazia parte e obrigado, é claro, trabalhando de graça para esses bandeirantes portugueses. Ele está carregando aí uma bolsa de couro onde eles podiam transportar roupas, alimentos, queijo. Quem são eles? Eles foram os tropeiros. Eram pessoas pobres, portugueses pobres, que também chegaram em nossas terras com esse sonho de ficarem ricos, mas enquanto não ficavam ricos eles tinham que trabalhar e aí o que eles faziam? Essas pequenas vilas e cidades foram crescendo e as pessoas chegando precisavam comprar alimento, roupa, móveis, animais, precisavam viver e para isso eles tinham que comprar, mas não existia shopping e supermercados. Quem fazia isso? Alguém viu uma oportunidade e começou a vender os tropeiros. Eles viajavam de uma vila a outra, de uma cidade a outra, vinham para o litoral aqui de São Paulo, iam para o Nordeste, eles viajavam, eles viviam a vida viajando. Os tropeiros eram diferentes dos bandeirantes, porque os bandeirantes andavam com um grupo de pessoas para explorarem e tomarem as terras e as riquezas que encontravam. Os tropeiros, não, eles andavam de vila em vila para vender objetos, alimentos, roupas e tudo mais. E era tudo isso, naquela época não existiam carros, eles faziam essas viagens a pé durante o dia, à noite, passavam por muitas necessidades, passavam também por muitos perigos, porque eles eram assaltados, grupos de escravos que conseguiam fugir e criavam quilombos, então às vezes assaltavam esses tropeiros para tomarem os alimentos, porque lá no quilombo eles também estavam com come. E assim, gente, foi surgindo a história do nosso Brasil. Alguns deles carregavam esses materiais para venda em mulas, em cavalos, em mulas também, falei, né? Enfim, e assim eles começaram a espalhar a língua, a cultura, a levar cartas de um lugar para outro, para as pessoas que moravam no Rio de Janeiro, que estavam morando aqui em São Paulo, então essas viagens serviam para transitar, levar ouro, trazer ouro, faziam muitos negócios, negócios honestos, mas também faziam muitos negócios desonestos, vendiam escravos também, tá bom? Então fica aí, na página 31 tem várias informações aí importantes sobre esse grupo de pessoas, que eram os tropeiros, que andavam vendendo seus materiais. Tem aí também, na página 31 e na página 28, dois QR codes aí, trazendo mais informações sobre toda essa história que eu acabei de contar para você. Leia seu livro direitinho, monte lá a atividade com material de apoio e em seguida faça as suas atividades que estão aí para você da página 32, enfim, olha seu cronograma e veja quais são as lições, quais as lições para que a gente possa fazer a correção hoje à tarde. Beijo para você e até daqui a pouco. Ah, depois eu vou mandar um vídeo para vocês animado, revisando toda essa história que eu acabei de te contar. Beijo! Tchau! Trucos de homens valentes batiam em expedições, sempre Brasil atento em perigosas monções. E esses homens valentes Precisando de orações Eram os bandeirantes Que iam para o sertão Buscando minas de ouro Procurando novas terras Abrindo muitos caminhos Descendo rios e subindo serras Fernão Dias, Borba Gato Raposo, Tavares, Anhanguera São alguns dos bandeirantes Seus nomes foram dados para estradas importantes Fernão Dias, Borba Gato Raposo, Tavares, Anhanguera São alguns dos bandeirantes Seus nomes foram dados para estradas importantes Grupos de homens valentes partiram em expedições Sempre Brasil adentro em perigosas monções E esses homens valentes Precisando de orações Eram os bandeirantes Que iam para o sertão Buscando minas de ouro Procurando novas terras Abrindo muitos caminhos Descendo rios e subindo serras Fernão Dias, Borba Gato Raposo, Tavares, Anhanguera São alguns dos bandeirantes Seus nomes foram dados para estradas importantes Fernão Dias, Borba Gato Raposo, Tavares, Anhanguera São alguns dos bandeirantes Seus nomes foram dados para estradas importantes Bandeiras Bom sol